Como é que eu sou? É mestre em Aligô? Eu tenho um diploma de mestre degustador de Aligô. E como acontece isso? Você vai ao restaurante, você recebe uma auréola de Aligô na cabeça. Na sua cabeça? Você come... É. Não, o restaurante é disso, é típico. Isso faz parte do ritual do Aligô. É tradição, é tradição. E aí? E aí quando você acaba de comer a quantidade toda de Aligô, você recebe o diploma. Quantos Aligô você comeu? Eu comi dois Aligôs. Só dois? Não gruda no cabelo. Não gruda, porque ele endurece, ele fica assim aqui e você tira. Mas com dois Aligôs você virou mestre? Mas com esse aqui, geralmente quando ele endurece fica bom, né? É um prato caprichado.